Qual é que é a primeira coisa que pensas quando pensas em fazer um surfcamp? Ter-te em cima da prancha, aprender a surfar umas ondas... O Girl on the Way Surf Project é muito mais do que isso. É um projeto que efetivamente ajuda-te a trabalhar na tua confiança, nas tuas emoções, crias imensas conexões com outras pessoas e eu acho que esse é o grande porquê que deve motivar a fazer um surfcamp. E em segundo lugar, acabas por poupar tempo, dinheiro e risco acima de tudo, porque efetivamente por um valor acabas por ter todo um package de coisas que vai ser difícil que eu trazes noutro sítio. São as pessoas, são os jantares, são as festas, são as conexões, são as partilhas de mentes e experiências, são as caminhadas na praia, os pôres do sol, as sessões de yoga e mindfulness de manhã. É todo um conjunto de coisas que vai preencher por dentro, assim como preencheu a mim. Portanto, acabou por mudar a minha vida e eu espero que caso faças este surfcamp, acabo também por mudar a tua. Portanto, vem à Ericeira e vem ser feliz. Tranquilo? Tchau, tchau!